Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está no canal Fotografia para Iniciantes. Semana passada nós vimos aqui no canal que há casos específicos em que o modo P da sua câmera será excelente para trabalhar. O problema todo começa quando o modo P para atingir a fotometria ideal começa a mexer em algumas coisinhas como a profundidade de campo e a velocidade do obturador. Se você pretendia fazer uma foto com baixa profundidade de campo como essa que está aparecendo aí para você, o modo P pode não ser muito bem o indicado, pois para atingir a fotometria ideal ele pode cismar de justamente aumentar a profundidade de campo, coisa que você não queria. E se você pretendia fazer uma foto como essa que está aparecendo aí, em que exige uma velocidade alta, por exemplo, 1 barra 500, o modo P também pode te atrapalhar, porque ele do nada pode cismar de aumentar a ISO para poder atingir a fotometria ideal. Então como é que eu posso obter a fotometria ideal e ao mesmo tempo deixar a câmera decidir algumas coisas e eu decidir outras que considero importante, que considero uma prioridade? A resposta está aí, meu caro amigo. A resposta está aí, minha cara amiga. Você vai utilizar o modo de prioridade da sua câmera. E esse é justamente o tema do vídeo de hoje. Bom, para falar desse modo, eu preciso ir lá fora fazer umas fotos. Só que eu não queria utilizar a câmera assim, com a lente toda exposta. Se eu tivesse um filtro UV, ia ser tão bom. Correio! Olha, chamaram o Correio. É entrega para mim. Eu vou lá buscar para ver o que estão me entregando. O Correio hoje é tão eficiente que ele entrega rápido as coisas. Olha só. É para mim, ó. Fotografia para iniciantes. Quem será que mandou? De Elvis Lyon. Olha só. Elvis Lyon é um cara que ele comenta bastante aqui no canal. E por falar em canal, o Elvis também tem um canal no YouTube. Ele tem um canal de vendas muito interessante. Tem muita dica lá de como você consegue fechar uma venda, como você consegue contornar vários tipos de situações entre você e seu cliente. Passa lá no canal dele depois. Mas depois, porque agora eu quero ver o que tem aqui dentro. Vamos dar uma olhada. Vamos abrir com cautela. Olha só. São filtros. Incluindo o filtro UV. Que coincidência, Elvis. Eu estava precisando mesmo disso. Mas vamos ver o que tem mais na caixa. Uma porquinha. Eu estava precisando mesmo, Elvis. Obrigado. Olha só que fofa. Dá oi para o povo. Não, não quer dar oi. Vamos ver o que mais tem na caixa. Olha só. Uma paçoca. Poxa, Elvis. Obrigado mesmo, cara. Não precisava nem mandar os filtros nem as porcas. Poderia mandar só a paçoca que eu já ficava feliz. Bom, agora que o filtro já está na lente, vamos lá fazer as fotos. Para algumas situações em que você precisa se preocupar apenas com a velocidade do obturador, existe o modo prioridade que justamente vai permitir que você controle só ele. A sua câmera pode chamar esse modo de TV. Isso nas Canon. Ou apenas de modo S, nas Nikon, Sony e tantas outras. Para congelar o movimento da água no chafariz, eu preciso de uma velocidade curta. O diafragma e a ISO dessa foto foi a câmera que decidiu. Eu apenas me preocupei com a velocidade do obturador. Aliás, cuidado, porque é interessante você saber qual é o modo de medição que está a sua câmera. E se houver necessidade, você faz a compensação da exposição. Nessa outra situação, eu fiz uma captura mais lenta para poder acompanhar o movimento da água. A câmera, então, vai fazer um cálculo baseado no que eu estipulei. Entenda que esses modos de prioridade é como se fosse uma balança. A partir daquilo que você impõe para a câmera, a câmera vai pegar o que ela pode configurar e vai dar o jeito dela para tentar te entregar a melhor exposição. Com isso, podemos chegar a um impasse. E se a câmera não conseguir entregar para você a exposição que você mesmo definiu que ela chegasse? Vamos entender isso melhor com a prioridade de abertura. Nesse modo de prioridade de abertura, eu escolho a abertura do diafragma e a câmera vai utilizar a velocidade do obturador e a ISO para tentar chegar na exposição ideal. Mas eu vou dar uma trollada na câmera nesse caso e utilizar o diafragma em 1.8 e eu quero que ela me entregue uma exposição de menos 2. Aliás, gente, enquanto eu estou montando essa bagunça aqui, fazer os exemplos do modo de prioridade de abertura, avisar para vocês que lá no podcast do Érico, do Lentes e Lentilhas, tem uma entrevista comigo, comigo mesmo. E a gente abordou um tema muito interessante para você, fotógrafo iniciante. Então, depois passa lá no podcast do Lentes e Lentilhas. Roda um trechinho aí da entrevista. Muito bem. Agora vem a parte mais difícil, né? Como cobrar pelo trabalho. Olha, essa parte de precificar é complicado porque, por exemplo, quando você está criando o portfólio, você está no início da criação de portfólio que nem eu, eu, por opção própria, eu optei por cobrar de graça. E mesmo assim eu vi que foi caro. E também não esquece de se inscrever no canal do YouTube do Érico. Tem muito vídeo bacana lá. Vamos voltar agora para o teste do modo de abertura. A câmera coloca a ISO em 100 e a velocidade do obturador fica em 1 barra 4 mil. E mesmo assim ela não consegue entregar uma exposição de menos 2 com diafragma 1.8. O LCD me avisa que vai dar ruim. A foto não vai sair como eu quero. E aí, o que fazer nesses casos? Ou eu fecho mais esse diafragma, assim vai entrar menos luz. Posso também fotografar em RAW, tirar a foto mesmo assim e depois, na pós-edição, dá um jeitinho. Ou então, eu continuo olhando para a câmera, esperando que ela, por intermédio de Deus, consiga fazer alguma coisa. Só que geralmente esses casos não dão muito certo não. Bom, como eu vou fazer ainda um vídeo sobre filtros, tem uma outra forma de fazer com que mesmo tudo iluminado, eu consiga fotografar em 1.8 e a câmera consiga me entregar uma exposição de menos 2. Você sabe de qual filtro eu estou falando? Se você sabe, comenta aí, meu caro amigo e minha cara amiga. Mas lembra, esse exemplo que eu fiz agora foi um caso extremo. No geral, esses modos prioridades vão ser muito úteis nesses casos em que você não tem muito tempo para pensar na fotometria. Quem vai utilizar muito essas prioridades são fotojornalistas, que na situação, no momento, o cara não pode pensar muito em fotometria. Ele tem que chegar e registrar o que tiver que ser registrado. Mas, se o seu medo é que a câmera aumente demais a ISO e cause ruído digital para tudo que é canto, não se preocupe. Hoje em dia, câmeras velhas até como essa aqui que eu estou utilizando, que é a T3i, elas têm o sistema em que você pode limitar até onde a câmera vai aumentar a sua ISO. Dá uma olhada aí no seu manual e vê se a sua câmera tem isso. Se não tem, chora. Mas e aí, pessoas, você acha que acabou? A porca está dizendo que não acabou, não. Ainda existem outros modos para a gente poder trabalhar. E na semana que vem, eu vou falar com vocês dos modos mais desprezados pelos fotógrafos das playmices. Aqueles modos que você vê que tem um montão de ícones bonitinhos. Modo de retrato, modo de paisagem, modo de fotografia de animais. Sabemos que esses modos vão ter alguma função na sua câmera. Senão eles não existiriam, não é? Então, meus amigos e minhas amigas, semana que vem, nos vemos de novo aqui no canal. Até lá! Tchau! 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 Tchau!